Em 2006, o Governo Português, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, estabeleceu uma parceria com a Universidade Norte-Americana de Carnegie Mellon. O programa CMU Portugal é o resultado desse acordo de colaboração. O modelo de funcionamento do programa que pretende desenvolver projetos inovadores que contribuam para a melhoria da capacidade científica e da formação avançada em Portugal assenta em quatro pilares. O Estado, a Universidade de Carnegie Mellon, Universidades Portuguesas e Instituições de Investigação e Desenvolvimento e parceiros empresariais. Os principais objetivos são estimular a investigação, estimular a inovação, o empreendedorismo em áreas ligadas sobretudo à engenharia eletrotécnica e computadores, à engenharia informática e computação, ao empreendedorismo ligado a essas áreas. Embora também cubra áreas de gestão, nomeadamente a nível das políticas tecnológicas que pretendem poder informar quer as empresas que trabalham nestas áreas, quer as políticas governamentais de apoio à inovação e de apoio ao desenvolvimento das empresas e dos projetos empresariais novos. A ideia é recrutar estudantes, formar profissionais altamente qualificados e apostar na colaboração entre as entidades participantes para que estas se tornem agentes de mudança reconhecidos a nível internacional. Os principais destinatários são os estudantes, são aquelas pessoas que de facto no futuro podem fazer a mudança em Portugal. Estudantes que estão neste momento no ensino superior, em particular ligadas às áreas que referi. Destina-se também aos professores e investigadores das universidades e das instituições de investigação que trabalham nestas áreas e que podem participar e colaborar com colegas de Carnegie Mellon em projetos de mestrado, em projetos de doutoramento e em projetos de investigação que normalmente utilizam, por assim dizer, jovens que estão a fazer o mestrado e que estão a fazer o doutoramento. São muitas as universidades portuguesas que fazem parte deste programa, ministrando cursos em áreas como a Engenharia ou a Matemática. A Universidade de Aveiro é uma delas. A relação que temos com o CMU chama-se MSIN. MSIN significa Master of Science Information Networking. É um curso que nos Estados Unidos é chamado de um mestrado profissional, portanto um Professional Master e basicamente em Portugal está ao nível de uma pós-graduação. O que isso significa? Significa que é formação além dos cinco anos do mestrado de Bolonha que nós temos neste momento. Portanto é um curso que pretende formar pessoas altamente especializadas dentro de um cenário empresarial. E portanto a formação é muito orientada a empresas e é muito orientada à capacidade que os alunos terão para depois liderar equipas de engenharia associadas neste caso a redes de informação. A grande vantagem é que não só o aluno que vai para o curso vai ter uma formação topo. Topo porque é dada por uma das melhores universidades de software engineering, portanto a engenharia de software do mundo que é a Carnegie Mellon University, como também é dada pelo lado português por uma das melhores universidades em telecomunicações de Portugal, que é a Universidade de Aveiro. Para além da formação de excelência, os alunos têm outros benefícios, entre eles o facto das despesas serem suportadas na totalidade pelo programa. Eles recebem dois degrados, um de carne de melão e um de instituição portuguesa. Eles têm a vantagem de ter dois advogados, um do lado de carne de melão, e um do lado português. E depois eles têm a oportunidade de trabalhar com pesquisadores de classe mundial, e ter essa colaboração e a oportunidade de gastar tempo em ambos os campos. Uma oportunidade de não perder, só possível com o contributo das empresas, que acabam por colaborar de múltiplas formas neste programa dual. Funcionários das próprias empresas, a Portugal Telecom, da Nova Base, da Critical Software e de outras, que durante um ano, um ano e meio, em particular nos mestrados, têm uma espécie de ano sabático, e portanto estão nas empresas a aprender, a estudar, a trabalhar em projetos, e depois regressam à empresa. Há outros alunos que concorrem aos programas, que ainda não tinham emprego, e que normalmente, no momento em que são aceitos nos programas, sobretudo nos programas de mestrado, são contratados por estas empresas. O facto de Carnegie Mellon ser uma das melhores universidades americanas na área da ciência de computadores e fazer parte do top 10 das escolas de engenharia, é uma das mais valias do projeto. A Universidade de Aveiro acredita que, ao participar neste projeto, vão surgir novas oportunidades. A Universidade de Aveiro ganha com esta participação, porque, obviamente, associando-se a uma universidade de excelência americana, permite abrir os horizontes da universidade. Portanto, a universidade, normalmente, não só a universidade, mas a universidade de uma pessoa, qualquer entidade que fica amarrada só ao seu passado, vai começando a ficar estagnada no tempo. Isto permite-nos ter uma visão completamente diferente do que é que será o futuro e, portanto, ter uma mais-valia em termos de colaborações internacionais. O programa CMU Portugal prevê três níveis distintos de formação. Os programas de mestrado e doutoramento são programas em que os alunos têm uma parte letiva, mais ou menos significativa. Para além disso, existem projetos de investigação mais abrangentes, que envolvem a CMU, envolvem uma, duas empresas, envolvem duas, três universidades, um instituto de investigação e que, portanto, são mais abrangentes, são mais ambiciosos também e que podem envolver vários alunos de doutoramento e vários alunos de mestrado. E eu penso que o principal objetivo, de facto, é criar ideias novas que permitam futuramente quer às empresas atuais, quer aos alunos, virem a ter negócios futuros novos que nos permitam a todos ter uma atividade mais enriquecedora e que permitam que a sociedade e a economia também beneficiem com essas ideias todas que eu penso que estão a surgir e que são muito interessantes. Até 2011, o programa CMU Portugal vai continuar a dar aos jovens a oportunidade de prosseguirem os seus estudos na área das tecnologias da informação e comunicação com o apoio de prestigiadas instituições de ensino. As candidaturas para o próximo ano letivo estão abertas até abril. Para obter informação mais detalhada, consulte o site do programa em www.cmuportugal.org. Obrigado. 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 Obrigado.